18 horas, 49 minutos do dia 4 de abril de 2024. Estou aqui no sítio Cidade, município de Parelhos, na beira do rio Ceridó. Coloquei esse pau de taquaria aqui como base. 18 horas, 55 minutos e já começa a aumentar a água do rio Ceridó. Ó, 18h59, a gente vê que começa a aumentar mais pela velocidade da água e a sujeira que a água vem trazendo. Vamos ver aqui. Ó, cada vez mais eu coloquei uma folhinha aqui pra ter uma base. Daqui a pouco a gente vem aqui e dá uma olhada. 19h13, a água já vai perto da folhinha. E já coloquei outra folha mais em cima. Mas aqui dá pra marcar pela emenda, pela junta do taquari. Ó, como a água tá perto. 19h35, vocês devem lembrar da primeira imagem desse pauzinho, que tava no aceiro do rio e agora tá com mais ou menos 1,5m da beira do rio. Vamos lá, ó. Aqui é alto, viu? 19h49, 19 minutos. Vejam só que a folhinha já se balança, viu? A água querendo levar. Ou seja, está aumentando. Olha só, olha só, pronto. A 19h50, levou a folhinha aqui.